O Brasil tem o desafio de resolver impasses no comércio internacional. Foi o que declarou o embaixador Rui Pereira do Ministério das Relações Exteriores. O assunto está em alta com a posse do brasileiro Roberto Azevedo no cargo de diretor-geral da OMC, a Organização Mundial do Comércio. O diplomata Roberto Azevedo foi eleito para o cargo de diretor-geral da OMC por mais de 65% dos 159 países que fazem parte da entidade. Agora vêm os desafios. Segundo o Ministério das Relações Exteriores, o maior desafio do diplomata Roberto Azevedo à frente da OMC é superar o impasse da rodada Doha, que prevê a liberalização do comércio mundial, mas está travada desde 2008. O assunto vai ser discutido no próximo mês de dezembro em Bali, na Indonésia. O embaixador Rui Pereira participou da campanha junto com Azevedo. Para Rui Pereira, o Brasil não fez promessas para a eleição. E por conta disso, não criou nenhum compromisso específico com os países que votaram a favor do representante brasileiro. Fizeram questão de expressar o grande profissionalismo e a grande qualidade da campanha brasileira. Eu realmente nunca me preocupei com os pontos fracos do candidato que perdeu. Eu sempre me preocupei em apresentar de maneira inequívoca e com absoluta convicção os pontos fortes do nosso candidato que ganhou.